Hahahaha Tá aqui um vídeo que eu não fazia ideia que existia Mas vocês pediram-me muito para reagir Então vamos lá ver Angry Birds é melhor que The Last of Us Não sei do que é que ele tá falando Supostamente Angry Birds é um jogo, não é? O jogo Angry Birds é melhor do que The Last of Us Vamos ver então se é melhor mesmo Eu lembro que era divertido, mas já faz uns bons anos, não é? Ainda existe alguém que joga Angry Birds Eu realmente não sei Portanto, vídeo original na descrição Deixem like lá, deixem like aqui E vamos ver do que é que se trata isto aqui Meu, 3, 2, 1, play Você conhece Angry Birds? Sabe? Não O joguinho dos pássaros que se taca nos porcos Sim Tá ligado Angry Birds Mas a maioria das pessoas não sabem que existe um filme de Angry Birds Não é hora de joguinhos Angry Birds o filme? Pior que eu sabia, não sabia, não lembro bem velho Dois filmes Angry Birds Sem dúvidas nenhuma Angry Birds é um dos meus filmes preferidos Um não, o meu filme preferido Amo Angry Birds E antes de você vir falar que seu youtuberzinho preferido Falou que filmes de animação precisam ter uma mensagem boa E blá 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 Não faço ideia de quem é que você está falando Olha como eu falo Berserk Ai, eu sou tão culto Eu falo Berserk Tem um podcast no Spotify Não sei para quem é que foi esta indireta gente Fala aí nos comentários para quem é que foi O cara mora em Tainha, em São Paulo Ele age igual um gringo O filme ele... Caralho, começa já com uma indireta zorra velho Foi para cá gente, eu não faço ideia Que claramente usa a mesma base do jogo Que a ba... A história do jogo Ela não é boa Que é basicamente Uns pássaros que não voa Uns porcos que surgem do nada Para roubar os ovos dos pássaros E os pássaros obviamente Querem de volta os ovos E se tacam no porco Através de um stilingue Para pegar os ovos de... De novo Ok... Nem sabia que tinha história, sinceramente Essa é a história do Angry Birds Como que você quer Que um filme desse Passa alguma mensagem boa? Ah... Sei lá velho Eu não tenho que passar mensagem velho Isso que faz o filme ser ruim né Isso pode ser até uma qualidade do filme E justamente para não ter que se preocupar com a história Ele tem a liberdade o suficiente Para criar a maior barbaridade possível Intancável pra caralho Que eu vou dar risada Você vai... Tu não vai dar risada O filme inteiro é só piador Piadas essas que digamos Ser muito mais adultas Do que você pensa Ok... Que porra é? 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 Oxi E ainda olha com o olhinho Não tem um porco ali Acho que tá fazendo xixi What the fuck? O que que é que é isso? Caralho vai... Oh... No... No... Sério... Se você assistiu o filme Não tão com o porquinho saindo do cu e voltando Olha... Você deve estar no fundo do bolo Toma... Toma... Mano o que que é isto? Caralho... Caralho... Oh pega 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 a dança do bolo Caralho... Batalha de rima é? De dança no carro É um desafio de uma batalha de dança 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 O que 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 tá acontecendo? Eu sou um porco fingindo que são uma galinha é isso? Caralho... Caralho... Pega a porra... Pera aí... O intro voltou para o c... Agora você imagina se nesse filme bobinho engraçadinho com as piadoca intancável Tivesse uma crítica social Tem uma crítica social? Foda se é que não tá reparando Ia ser bom? Não ia ser bom Como você pode ver eu estava em Live Eu tava vendo esse filme em Live Não eu não tô nem processo Que eu não sei com a... E eu tava vendo com meus amiguinhos aí Aquelas pessoas que estão lá embaixo são meus amigos Se você quiser dar uma passada nas minhas lives, é twitch.com.br Cor de lou, live toda qu... Cor de quem? Pode ser sábado, beleza? Mas voltando pro filme, tudo começa na Ilha dos Pássaros, que... Parênteses, não voa. Onde o Red... Não voa, um pássaro não voa. Que é o protagonista, ele tem um probleminha de estresse, sabe? E o mais engraçado é que ele trabalha com pessoas, ele trabalha fazendo entrega. Então no começo do filme ele vai fazer sua DVD entrega, acaba se fudendo o rolê inteiro, pelo justo fato dele não voar, se ele voar, você sei muito, mas ele acaba chegando... Então, mas são pássaros que não voam. Na casa do pássaro foda-se, que aparece uma vez ou duas, só que o pássaro ele tem que ter dublagem do Elcio Romar. Pra quem não conhece, é um dos blando mais pica que tem. E ele aparece só uma vez, isso é triste. Ele entrega a encomenda pro pássaro, e o pássaro olha pra ele e fala, ó cara, tu atrasou, não vou pagar. Tá certo. Foda-se. A vozinha tem que assumir a responsabilidade. Olha só, eu não inventei nada. E logo em seguida ele aponta pro peito do Red e fala, você vai pagar. Ui, xixi. Peraí, por minha conta? Eu vou destruir o inferíssimo. Dá uma facada no cara. Vai se jogar na cara. E merecidamente o Red fica um pouquinho, pistola, saca uma K47, puzila a criança, um tiro, ele só pega o bolo, fala, ó vô, você vai ver o que eu vou fazer com esse bolo aqui. Esfrega na cara do cara, zé, pega na cara do... Ó, cai. Vai, ó, se o Marconi. E logo em seguida ele cai em cima do ovo do cara. Tu é basicamente homicídio. Matou o filhinho? Ou o spawn kill também. Depois ele... Spawn kill. ...cai em cima do ovo e o pinto fica vivo. Ele já sabia que ia ser sentenciado a alguma coisa, ia ter que cumprir alguma pena. Aí a gente deu em prisão. Então ele decidiu tacar o foda-se e resolveu puxar a briga com todo mundo. Chamou o parrinho, o primeiro cara da fila aí, porque foda-se. Bateu em mais pessoa do bem, deslogou um médico no tapa e picou uma criança. Ele vai para os juros dos passos, onde vai ser julgado com excesso de raiva e vai ter que fazer um tratamento aí, né, para curar essa raiva. Basicamente um dia-a-dia comum em quem trabalha no mercado, ou em qualquer telemarketing. É, exato, ok. Porque o telemarketing tem mais chance de você se matar. E a penitência dele é tratar essa raiva em uma clínica para a raiva. E é lá que ele encontra todos os outros criminosos em potencial do desenho. Mas antes de entrar na clínica, é claro que ele destruiu a estátua, o mascote dos caras, porque sim... Mano, sério, que filme é isso, velho? Guarda isso, que isso aqui vai vir para o futuro. Botou no cu, botou no cu, ele botou no cu, ele botou no cu ali. Ele botou no cu, botou no cu. Poxa. Gostaria de compartilhar a sua história com a gente? Não, estou afim não. O primeiro passarinho a ter sua história contada ali na clínica é o Chuck, é o pássaro amarelo, que no jogo é rápido e no desenho. Ele também é rápido, só que assim, ele é rápido pra caralho. E ele foi para a clínica justamente porque ele roubou um policial. Caralho. E o próximo criminoso que tem a história contada... Tier list de crime, roubar? Não, roubar um policial. É o Bomba, que ele meio que explode e não morre. Mas o contrapeso desse poder bem roubado é que ele tem que sentir uma emoção muito forte para poder estourar. E ele é muito burro também, tem que deixar... Então tem que botar o dedo no cu para estourar? Claro que ele é burro. É sentir claramente, eu amo o Bomba, a dublagem dele é perfeita. E o próximo criminoso que vamos ter a ficha lida é o Teres. Tá dizendo... Esse é o Red Gordo. Vamos ter a ficha lida é o Teres. É o Red Gordo. Tá dizendo... Nossa. Puxi. Caralho. Caralho. O que aconteceu com esse cara, velho? Que cara. O cara é o capeta. Caso você não percebeu, teve gritos de crianças, gritos de mulheres e barulho de coisa quebrando. E esse maníaco sorriu. E por final tem a Matilda, que é esse pássaro branco aí, e a mina que ensina eles a ser mais calmo. E ela tem a cloaca mais bem treinada e flácida de todas, porque ela ejeta ovos com a bunda. Ok, eu concordo. Este é o melhor filme do filme. Surreal. S. Esses criminosos são os nossos protagonistas do filme, menos o Tarencio, que ele aparece três vezes. E eu não quero saber o porquê, tá? Não quero parar. Eles vão seguindo o tratamento de raiva deles em conjunto, ali tudo bonitinho. E um dia a professora Matilda dá um trabalho pra eles pra eles fazerem um poema expressando as emoções deles. O Red claramente não quis fazer, então passou a vez pro Chucky, que... Dando a nossa vibe. Chucky! Tadiazinha levantada, um tempão. Meu poema é sobre um crime hediondo. Caralho, foi o que o Red fez, né? Mas então surge uma pista de quem foi o culpado. Uma pena azul. Não, é a pena do outro. Não é ele, é o grande. Não é ele, é o grande. Tem alguém chegando? Puta, isso acaba com a pontinha pra fora. Que porra é esta? Caralho! No pacato dia, os porcos vão pra ilha dos pássaros e bem que os pássaros ficam... Que porra é? Quando abre as portas, somos apresentados ao Rei Leonardo, que é um porco verde de barba e caipira. Basicamente eu. Ele tem a melhor arma de todas, que é Guilherme Briggs na dublagem. Não tem como, o cara pica demais. É a melhor arma de todas. Esse tir. Então acontece uma vibe bem Brasil-Portugal, onde os porcos chegam apresentando todo tipo de gambiarra e trambiqueira pra eles. E os pássaros claramente ficaram muito surpresos, tem outros bichos que não são aves e decidem fazer uma festança. Agora que eu percebi que isso aqui também é outra piada adulta, que o porco olha pra baixo caçando a rola e não acha. O Red Cruz... Tão de tramóia. Ninguém dá ouvidos a ele, até porque o cara pica a criança e quase assassinou recém-nascido. Então os porcos vão hipnotizando todo mundo, com essas bundas bem redondas, rebolando pra lá e pra cá e cantando em música autoral pra caralho. Que porra é isso, mano? Não posso nem colocar aqui. Eles apresentam para os pássaros um meio de locomoção bem mais prático. O estilingue do jogo. Podem! Garçons, me façam um favor. Tirem o resto da noite de folga. Aproveita que tá de folga e conserta a minha casa. Eita! Caraca, é o mesmo chato. Como o Red era um do cara que tá meio desconfiado dos porcos, ele olhava pras coisas e falava... O Leonardo decidiu testar o estilingue tacando o Red dentro da casa dele. Como o navio dele estava ali pertinho da casa dele, ele já decidiu dar aquela averiguada, ver se não tinha tratado bem com os porcão mesmo. E o Chucky apenas brota do lado dele e fala que vai junto. Do nada. É burro e vai... Essa coruja... Essa coruja é tipo a lula do Dragon Ball? Oxi, do nada. Que porra é esta? Justamente. E dentro do navio eles começam a ver um monte de gambiarra, um monte de TNT, um monte... Fifty... Fifty shades of green. Meu Deus, mano. Cinquenta tons de verde. A porta ali que tem uma sala só de pula-pula, onde o bomba fica brincando lá e quicando pra todo canto, e acaba quebrando o chão revelando uma manada de porcos. O que é isso? Um cardume de porco. Cardume de porco. Um monte de porco. E o Red volta todo com a determinação de um herói pra avisar a todos que existe mais porcos naquele navio. Eles foram escamados, mas ninguém liga pra ele. Os caras falam que ele é louco com atestado. Pensando em algum jeito de me premiar, eu dispenso. Esse aí não é o cara que bicou a criança? Esse aí não é o cara que bicou a criança. É pra eles ou pra mim? E assim vira a parceria porco e ave, onde toda a vila é tomada pelos porcos, tudo estiloso, porco de bigode, porco de óculos escuro, porco de chapéu, tem vários tipos de porco. Mas porco verde? Ninguém vai porco verde? Caralho, olhem aquele comentário ali. O Red é que nem eu, uma pessoa que vê a sociedade da maneira certa, enquanto todos os outros são inferiores e não me entendem. As mulheres que me negam são todas bobas, pois não entendem meu potencial. Meu Deus. Olha o cara no chat, velho. A águia, o único pássaro que voa. É a águia. Só que o único problema é que o Mega Águia é uma lenda. E ninguém sabe se ele existe. A única coisa que sabemos é que o Mega Águia mora na montanha em forma de águia, que é um puta bom rolê até chegar nela. Você tem que voar, né? Acabar tiveram que subir uma montanha, eles escorregaram por cima do pau, passaram por floresta, foda-se, quase morreram afogados no mar, quase morreram com a pedra na cabeça. E depois de tudo isso, eles subiram até o topo e perceberam que é a montanha errada. Chegou pra caramba, velho. Subiu a porra da montanha errada. Como é essa montanha errada, velho? Pariu. Depois de dias de caminhada, finalmente eles chegaram no topo e eles se depararam com um lago cristalino, uma puta do mundo, um maior bonito pra caral... E aí, viva a águia? O Nomba não pensou duas vezes, se tacou na água, começou a beber, não sabia nem se era água mesmo e não era mesmo. Era o Mia? Não é possível. É... Não é possível. Eles entraram na caverna do Megaga pra poder falar pessoalmente com o cara, só que o Kaba não deixou eles falar, ficou mostrando o quão incrível ele é, o quão foda ele é, o quão todo mundo ama ele. Dançou, ele dançou na frente deles e quando o Red ia começar a contar o que tá acontecendo na Vila dos Pássaros, ele meio que virou as costas e foi embora. Ele foi olhar uma velha tomar banho. Então o Red tomou... Oxi! ... o binóculo dele, deu uma olhadinha na vila e viu que os porcos estavam começando a roubar os ovos e ele olha pro águia e fala Aí, águia, tu quer salvar todo mundo? E ao medo não, né? Além não. Mano, isto é mesmo. O Red fica meio pistola, começa a xingar o Mega Águia ali, a torta e a direita. É, eu sei. Então, vai lá. Destruiu o menino Red, o Red. Carai, que águia... Águia... Que águia bosta. O Red fica mais bravo ainda e fala que ele não tem mais fé nele. Que ele é o único pássaro que voa e tem medo de voar. Ai, bota. E tudo isso foi só uma estratégia do Mega Águia pra mostrar pra todos eles ali que ele não é um herói. Ele não é uma... O salvador. Ele não é Jesus. Então, Red e seus amigos vão salvar o mundo e a ilha dos pássaros. Enquanto tá tendo o show do Daft Punk. Per... Então, Daft Pig. E aqui acontece a cena clássica que aparecem 500 memes onde tudo explode e tal. A putaria tudo acontecendo. O grito para lá e para cá. O porco da risada. O bichinho do cássaro. O que que é isso aí? Infelizmente, os três tentaram muito mas não deu muito certo. Os porcos foram na melhor. GG, Aralto, Midi-Diff, Gap Only, Midi-Abisto. Então o prefeito sem ter o que fazer, meio que ele abaixou a cabeça e perguntou pro Red ali, né. Ele perguntou pra um criminoso o que fazer. Red consiga dar alguma resposta, o Chucky já interrompeu ele, dando uma solução simples. Seguinte, os pocos levaram os bebês. Chato, né? Ficamos todos com cara de tacho. E agora? Que tal a gente substituir esses bebês? Mulher... Hã? Que isso? Que isso? Aí o Red, pra motivar todo mundo, ele olhou pra todos e falou, nós somos os Angry Birds. Eu sou o Angry Birds. Os pássaros muito motivados, juntaram todas as coisas que flutuavam, inclusive um pássaro, botou um estilingue e foram em busca dos ovos. E chegando lá, eles perceberam que os porcos não é pouca bosta, eles têm uma muralha em volta do castelo, que não tem como você entrar de boa, mas eles têm um estilingue. E eles têm o teren. O cara levou o estilingue como se não fosse porra nenhuma. E ele tocou os bichos como se não fosse porra nenhuma. Ah, entendi a lore do jogo, agora. Agora entendemos a lore do jogo. Então começa a guerra, começa o goat moment, onde os pássaros se tacam no do estilingue e aparece muito de personagem que realmente tinha no jogo. Tem o cara que vai e volta, tem o amarelinho que infla no jogo lá também. Tem vários personagens bem marcantes, bem... Peraí, gente! Vocês lembram de tudo que aprenderam no meu curso? Não. Do teu curso? Que curso? Que curso! Vai, sustiça! Vai, sustiça! Vai, sustiça! Vai, sustiça! Vai, sustiça! Ai! Vai, sustiça! Quem vai voar pra voar e é patético ou bis patético? Eu acho que ele não vai voar muito bem, não. É... É a águia do Benfica, gente. Pra quem não sabe, a águia do Benfica é assim. É a águia do Benfica, gente. Opa! Opa! Depois de tanto tentar, ele finalmente consegue voar, vai lá, cata os ovinhos, pega o resto dos pássaros e vai embora. O Bomba Explode é a pista de pouso dos aviões deles, que os caras tem aviões, cara. Aviões que tá com a bomba. Caralho! Nossa! Caralho! E o Terenso, ele meio que roubou um carro, foi até o meio da cidade pra salvar o resto dos pássaros. O cara roubou um carro. Enquanto isso, o Red tá num V1 justo com o Leonardo, por causa de um ovo específico, que é o ovo dos Manuel Gomes, né? Os pássaros azuis. Mas ele acaba ganhando, escolhe tudo, GG, caneta azul. E depois disso, eles voltam pra casa e lá o Red é redimido e volta à sociedade como um herói. O Chucky é o Chucky. O maníaco dos abraços, finalmente ganhou um abraço, só que eu acho que ele vai subir com esses passos aí, então cuidado. O Bomba é preso e o Terenso casa com a Madilda. Teve essa ceninha muito bonitinha dos dois, mas o Daniel, filha da puta, deu um suco, vai te tomar no cu, Daniel. E se você parar pra prestar atenção, em várias cenas aparece o Terenso bravo quando tem alguém perto da Madilda. É muito fofinho, né? Tem vários em direto também. Pô, incrível, cara. Em site de nota, o Angry Birds 1, ele tem uma nota horrível. E os argumentos que os críticos usaram é que o filme não tem nada a ver com o jogo. Tem sim. Ok, agulhou, agora dá a ato, tá? Eles pegaram uma ideia horrível do jogo, que é tacar pássaro em porco, e se transformaram num filme engraçado e entretivo. Entretivo? Tem série que tem a faca e o queijo na mão e não faz isso. E o que dá um toquinho especial no filme também é os personagens, que ele tem uns carisma que não tem como, a dublagem deles é perfeita, as piadas do bagulho é genial. Você se apega a personagens que não falam, igual Terenso. Heterocisnema. Veja a plantinha do Plante vs. Tom, bicho. Caralho, filmes. Netfilmes. Netfilmes. Metfilmes. Metfilmes. Ai, mano, o que é que eu tô assistindo, velho? Os pássaros porcos, onde um tenta sacanear o outro com várias pegadinhas, inclusive com caranguejo corintiano, que passa a mão na carteira do menino. Caranguejo corintiano. Eita, não fui eu que falei, gente. Leonardo, quer dar uma olhadinha? A Turis foi interrompida quando caiu uma bola de gelo gigantesca na Ilha dos Porcos. E assim, quem foi o caralho que tá com essa bola? Ô, Leonardo. Foi a Frozen. Como um rei astuto, ele pede trégua com o Red para resolver esse problema, porque caiu uma bola do céu. A vida inteira fica feliz porque finalmente vai ter trégua, vai ter paz contra os porcos. Paz contra os porcos, mas por quê? Vem aí um inimigo maior, é? De ele ficar meio pá, porque ele tem aquele complexo do herói. Pelo fato de desde que ele nasceu ter sido excluído pela sociedade, ele acha que ele só vai conseguir continuar na sociedade se ele for um herói. Então, se não tiver mais guerra com os porcos, não tem mais chance dele ser herói. Ou seja, ele volta a ser excluído. E no filme inteiro vai ter algumas cenas que vai aparecer os filhos do Terence em alguma aventura aleatória. Sim, ele teve filho. Este homem, Toroa Matilda. Toroa Matilda. Que tristeza. A assistente do Leonardo mostra pra ele que quem mandou essa bola de gelo foi a Ilha das Águias, que é comandada pela Zeta, que esse pessoal piroca hoje. E o porquê dela tacar essa bola de gelo nos outros é bem simples. Ela mora numa ilha de gelo e nessa ilha de gelo não tem praias. Ela só quer ir pro litoral. Ela quer passar uma semana litorando. Enquanto os porcos estão em ameaça de extinção, os pássaros estão querendo foder. Eles vão pro encontro lá, as cegas. E eles querem... Be dating. Foder maluco. E lá ela encontra essa menininha aí, que é a irmã do Chuck. Vou encontrar uma namoradinha pro Red. Silver, que não tem nada a ver com o jogo. Era pros dois ter um relacionamento bem rapidinho ali, sai de mão dada, só que o Red é um otário e ela é nerd. Este é meu caso, a Red voltando para casa sem nenhuma cloaca. E aquilo que eu falei sobre o Red é achar que todo mundo ia esquecer, ele tá começando a acontecer, só que... Tá meio dramatizado demais, velho. Os bichinhos ficam até em depressão. Mas com pipoca e bebem soco de laranja. É, pipoca e soco de laranja. Caralho, sou eu acordando. Eu acordando é mais ou menos assim, gente, pra quem não sabe. O Leonardão apareceu na casa do Red pra conversar com ele e falar que existe uma ilha das águias. E ela provavelmente vai atirar nele. Provavelmente não, né? Porque ela já atirou, só que o Red se finge de tonto só pra não ter que se aliar e o porco foda. Tão foda que chegou um esquadrão da SWAT ali e passou o meu portão. Com certeza essa cena é uma referência daquele meme FBI Open The Door. Eu sinto que esse vídeo tá cheio de indiretas pra um youtuber que eu não sei quem é. Oi, rapaz. E o Leonardo fala pra ele que a ilha das águias tem muitos guardas e mostra várias fotinhas ali. E o Red pergunta pra ele como o caralho você tem foto dos guardas. E ele responde com a maior calmaria. Eu usei drones. Hã? Eu usei drones. E esses drones ele também usa pra ver a ilha dos pássaros. Inclusive o Red batendo pra ele. Ou melhor, a zeta. Batendo a zeta. E a nó, gente. O Red. O Leonardo propõe uma parceria com eles pra poder derrotar esse inimigo que eles têm em comum. E o Red como é um psicopata, sociopata, maluco. Ele vê uma oportunidade de se tornar o herói da vila novamente. E ele se joga de boca nessa oportunidade. Eu só quero saber isso. Boca não, bico, perdão. Eles foram atrás do resto do squad ali. Começando pelo Bomba que tinha sido preso. Preso dentro de casa, mas preso. Bomba, que barulho foi esse? Você ainda tá de castigo. Eu sou adulto, mano. Gente, um fã do Jonga. E por isso eles foram atrás do... Do Jonga? Chuck, que é o Chuck, né? O cara é errado. Você escreveu o assalto errado com o U em vez de L. Eu vou arriscir. Relaxa que acontece com os melhores porcos. Acontece com os melhores porcos. O próximo integrante que eles vão chamar é o Mega Águia, que é uma águia. E a ilha, que é inimiga, é a Ilha das Águias. Comissão emocionante. Ah, então eu acho que ele não quer muito saber disso, não, né? Você tem um lugar chamado Ilha... Ilha das Águias! É! Você já ouviu falar... Ele é uma águia, né? Ele tá com medo das águias? Ai... Ai... Essa reação dele foi porque a Zeta é a ex-namorada dele. E eles estão indo pra Ilha das Águias, onde a Zeta governa. Então é basicamente tratar de morte. Tem três coisas que eu tenho medo. É ex-namorada psicótica, uma arma capaz de destruir um país e as duas coisas juntas. Exatamente. Eu acho que isso é o pior que pode acontecer a um homem. O fez bem o Mega Águia, corre pra cá. E como esse quarto membro correu em Gaon, São Paulino, vão ter que chamar outro, né? Que é a Silver. A mesma que deu fora no Red. Com uma combinação elaborada de mais de 30 fios de CESA e algodão, eu apresento a vocês... Esse é amigo do gado, né? A Super Corda! A Super Corda. E os casas chegaram pra convidar a Silver pro grupo. E o Red perguntou pra ela se ela era realmente aquilo que o Chuck falou. Olha quem tem cinco cursos técnicos na E-TEC. Eu mesma. Quando a Silver no grupo completava quatro pessoas, mas eles ainda tinham que convencer o Mega Águia a ir no rolê, porque... Eu acho que ele não quer ir. É porque ele voava. Então o Red começa a explicar o plano pra eles invadirem aquele forte de gelo com um vulcão. Na verdade, é um vulcão composto. Dá pra dizer pela altura e pela quantidade de crateras. Foda-se. A ideia é entrar infiltrado no bagulho, desativar a arma e ir embora. Enquanto eles pegavam... Boa, oi daí, caralho. O mapa que tava na cavernada do Mega Águia caiu um meteoro de gelo. Mas tá tudo bem que o Mega Águia, ele consegue voar. Mas ele não consegue atravessar a montanha. O bichinho foi compactado. Com o Mega Águia deslogado, ele tinha que dar um jeito de descer. Então eles se agarraram no mapa e... E desceram, né? Desceram em paz. É... Meu Deus. Alguns desceram em paz. Enquanto isso, na Ilha das Águias, essa pica roxa tá tramando... Pica roxa. ...mais tramóia e ela desigui de colocar lava nas bolas de gelo. Pra torrar todos. E voltando para a Ilha dos Pássaros, eles estão preparando para colocar o plano em ação. Calma, pessoal. Não se preocupe, a gente tá na área. O Red aqui vai proteger suas costas. Olha o lindão aí, olha o bonitão, bonito. Como estava... O Red. Chovendo bolas de gelo, a Matilda pergunta se é seguro ficar na Ilha, né? Se não tem que... Ah, conversa, mano. Que é qualquer, mano. Lembra disso que no futuro vai ser importante. Valeu. Não esqueça, não, que o Red vai resolver. O Red resolve, velho. Era o quê? Ele falou. Eu não acredito nisso, ele falou. Eu não falava, né? Que voz linda, que linda, que perfeito. Eles se preparam para fazer a primeira parte do plano. Que é chegar em stealth até a ilha sem ninguém ver eles. O Leonardo, que não é bobo nem nada, ele puxa esse submarinozinho aí. Aí fica, pô, o tamanho disso daí. Oh, meu Deus. Ok. Acho que vai passar despercebido, velho. Para que eles sejam, olha o tamanho disso. Pô, eles não conseguem estourar a ilha. Os caras saíram de aviãozinho feito no pelo para drone e submarinos. Eu acho que vai dar certo. Quantos pássaros sobreviveram de minhoca e pau. Dentro do submarino, eles conhecem o engenheiro dos porcos, que é o Gary. Que porra é este? Vulgo Caio Almeida. Ele meio que faz uma excursão ao navio a usar as invenções que ele faz. Inclusive, uma tinta que deixa invisível permanentemente. E por que caralhos esses arrombados precisam da ajuda dos pássaros? O quê? O que é isso? Exatamente. Não sei por que é que eles precisam da ajuda dos pássaros. Passando! Ai, que divertido! Ai, isso é tão cremoso. Passou no cu, tá passando no... Passou no cu. A tinta que deixa invisível para sempre. Ele mostra uma invenção que ele fica hypado a um nível absurdo. Um detector de águias. Ele detecta águias e avisa se tem uma águia por perto. 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 Pois tem, é nossa. Tem uma águia por perto. Tem mesmo. Tem mesmo. Nossa, que incrível. Fez coisas tão legais, sério. Garanto que eu posso bolar um plano para usar tudo. Olha, Antônio, pobre, pobre. Voltando para a Ilha das Águias. Bondo da meia hora, gente. Quem está assistindo ainda, comenta o Bondo da meia hora. Finalmente, a Zeta termina seu projeto, que é encher uma bola de gelo com lava. Para finalmente poder acabar com a vida das ilhas que tem sol. Só porque ela quer ser a única litoral. Ai, eu não paro. Finalmente, nossos heróis chegaram à Ilha das Águias com uma música autoral. Autoral muito foda. Oh, my God. Mano, eu acho que o filme todo é autoral, velho. Não sei como é que nós vamos fazer para postar isto aqui. A primeira parte do plano completo era só eles entrarem lá dentro e desligarem a arma que estava tudo show. Só que o Mega Águia, ele meio que explica o porquê a Zeta odeia ele. E é por causa de um bagulho tão fútil. Só porque ele abandonou ela em cima do altar do casamento deles? Nossa, aí é foda. Para, vai, Zeta. Ô, Zeta, se enxerga, vai, meu. Ah, pera, foi eu que abandonou, então dá certo. E como um belo de um bundão fracassado, ele volta voando para a ilha dos pássaros, igual ele fez quando abandonou a esposa em cima do casamento. Não é impossível, é que é um personagem de merda, velho. Isso com certeza é uma crítica ao Big Brother. Por mais que o Mega Águia... Uma crítica ao Big Brother. Embora eles não podem parar o plano, eles tinham que desativar aquela arma ainda. E a ideia era se infiltrar fantasiado dessa porra aí. Só que esse make não era o plano do Red, então ele não foi a favor, porque ele é um egoísta de merda. Ele quer ser o principal protagonista. E com o seu quei de abóbora, ele se separou do grupo, levando a Silver junto com ele. Já o que sobrou foi de animatrônica ali, foi de Evangelion, se viu, se subiu no bagulho e se foram fantasiados. Agora eu vou... O que é isso? Será que essa porra funcionou? Eu acho que funciona, tá parecido. E funcionou, rapaz. Os bichos é burro demais, olha aí. Muito burro. Isto é tipo o Cavalo de Troia, velho. É uma referência ao Cavalo de Troia. Beleza, gente. Entramos. Conseguimos. Isso mesmo. Continua falando mais alto. Enquanto isso, o Red e a Silver escalavam uma montanha gigantesca para poder cair certinho onde estava a arma. e conseguir cortar o cabo onde liga. Era para dar certo se o Red não fosse um imbecil. Ele esqueceu de amarrar o outro ponta da corda. E isso fez com que a coitada da Silva tivesse que se jogar junto com ele para poder fazer o contrapeso ali e não acabar com tudo, né? O cara é burro. O cara é um incapaz. E eu dizia o que ele fez e ele ficou bravo. Ai, meu Deus. Mas relaxa que depois de tanto fazer merda chegou o momento dele. Ele foi lá, cortou a tomada e... Não. Não. Não, micro-ondas. O cara não para de fazer merda. E por culpa dessa imbecilidade, eles foram pegos e aprisionados. Já os animatronics, eles estavam tendo... Bom, a nossa tropa é os animatronics, velho. Caga no Red. ...entraram nessa porta secreta. Só que eles não tinham a senha, né? Então eles viram uma oportunidade. O guarda com o cartão foi no banheiro. Essa é a hora. É o... Mano, mano do céu. Depois deles mijar para a ziã pra caralho, eles conseguiram catar o cartão. Foi pôcando o cérebro dele para fora? Foi. Mas pegou o cartão. Mano do céu. Olha, eu acho que o dois está melhor que o um, velho. Bora, next. Continuem, gente. Matou o homem. Bora, bora, bora. Agora que eles têm o cartão, eles não têm mais nenhuma barreira. É só passar pela porta e sucesso. O problema foi que tem uns guarda ali na frente e o Chucky tentou olhar, né? Aí resultou em uma batalha de breakdance. Dança. Caralho. Caralho. Pega. A porra. Peraí. Caralho. Volta, volta, volta. Muito voltou um pouco. Voltando para o Red e a Silver, eles foram capturados e presos em boias patético, mas funcional. Onde a Zeta aparece pisando nas bolas do Red, dando um discurso super feminista, chamando ele de incapaz e impotente. Ela, num ato meio masoquista, taca duas bolas de fogo em ambas as ilhas, né? Matando várias vidas a troco de litoral. De litoral. Ela só queria litoral, velho. Dos pássaros, o Terence percebe que seus filhos sumiram. Sabe aqueles passarinhos lá, lá do começo? Aqueles pequenininhos e tal. Esses merdinhas sumiram junto com os irmãos que nem nasceram. Com os ovos. E pra cutucar o diabo com o pau pequeno, caiu uma teoria na casa do Terence. Caiu uma teoria. Caiu. E no Facebook da Zeta só apareceu essa mensagem aqui, ó. Se liga, otária. Fique esperto, hein? Vou dormir. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Caralho. Ah, meu pai. Mano, era bom que ele tivesse dito meu pau. Nossa, morreu. Ah, tá, pô. Ah, tá. Aí sim, hein? Como os caras é psicopata, eles comemoraram a morte de um mímico. Isso não teria acontecido se o Red não mandasse o mundo ficar na ilha, né? Parabéns, Red. Mais um pra sua conta. O Red começa com a sua... Mano, esse cara é um bosta. O Red é um bosta. A redenção dele faz aquele discurso clássico que ele não sabia, que blá, blá, blá... Ai, eu sou vermelho. A Silvia, com toda a sua inteligência, ela se solta de uma maneira bem idiota. E consegue livrar os dois dessa penitencia que vai ficar num rio de gelo. E, finalmente, o grupo inteiro se junta. Só que a Zeta, ela decide colocar um timer para explodir as duas ilhas ao mesmo tempo. O bicho é do mal e foda-se, né? E, com o tempo acabando, eles precisam pensar num plano muito rápido. E a única pessoa que é capaz disso é a Silvia. E o plano que ela abalou ali é o seguinte. O Red e ela vão entrar na bola de gelo antes de se formar. O Leonardo vai puxar uma alavanca que erga uma rampinha na pista para eles poderem pular e cair com a bola em cima do fio. E quebrar o fio. Ô, meu Deus. Mas só tem um problema. Tudo o que o Red faz dá bosta, portanto. Previsto que a alavanca que erga a rampa quebrou. E não tinha mais como abaixar ela. Se não existisse aquele utensílio que detecta água, que salva todo mundo. Olha lá, eles pularam, pularam. Não, não, não. Eles erraram. Carai, velho. É o que eu falei. Se o Red vai dar bosta. Se a dar errado, apareceu o Homem. O Tony presente. Mega Agha. Eita, ele. Que? Mega Agha. Vai cair? Eu acho que ele vai cair outra vez, velho. Não caiu. É lá. Ele apareceu pra ser humilhado, mas pelo menos ele deu um tempo pro povo pensar. A Zeta ficou humilhando o coitado do Mega Agha, que descobrimos que o nome dele é Ítalo. E ela também revela que a menininha que sempre acompanha a Zeta é a filha dela com ele. O cara, além de abandonar a noiva no altar. Também abandonou filha, velho. Que sacana. Ele abandonou a filha. É o pai médio brasileiro. E ela é uma mãe solteira brasileira, que ela quer acabar com a vida do cara de qualquer jeito. Enquanto ela chavascava o Mega Agha de argumentos, o Chucky amarrou aquela cordinha. Aquela cordinha lá que a irmã dele fez lá no começo do filme, ele amarrou porque aquela porra não estoura nunca. E num ataque de ódio, a Zeta começa a apertar aquele botão loucamente, espalhando bolas de fogo a todo canto. Mas pelo menos tem a linha segurando, então tá safe. Não tá safe, caralho. Como é que a linha aguenta isso? Ah, não tá safe. Meu Deus, vai estourar o bagulho. Vai estourar o bagulho aí. Vai estourar. Nem fuder. O Silvio do Tarencio chega para salvar a noite. É muito filho do homem mesmo. Não tem como. E as bolas todas voltam para a arma com um efeito sonoro muito pico. E tudo explodiu. Tem que explodir tudo. Igual no primeiro filme, tudo explode. É pra explodir tudo. Caralho. Explosão meio que a Zeta não acha a filha dela e ela fica toda triste ali. Mas quando ela matou o Mímico, ela não ficou, né? Desgraçado. Porém, o Megara conseguiu salvar ela segurando essa porta de ferro como se fosse nada. Impedindo essa porra aí de virar um pate. E o Ítalo, ele aproveita essa cena pra mostrar pra ela que ele nunca deixou de amar ela. Que ele sempre guardou a aliança que ele ganhou no dia do casamento. Oh, que bonitinho. Isso toca o coração dela e faz ela voltar ao normal. Qual todos os personagens do desenho. E os dois voltam para a Ilha das Aves pra poder casar e finalmente ficarem juntos. Não acho que isso é uma referência aos padres, galera. É uma referência, velho. O cara do Terence de quem ouviu o Maspar porque o filho sumiu. O Red ganha o que ele sempre quis, que era ser o herói da vila. Só que agora... Ele sacou uma gravata. Não faz mais sentido pra ele. Ele não vê mais valor em ser o herói da vila. E pela primeira vez nesses dois filmes, ele quis dividir os créditos com outra pessoa. Com a Silvia. Ah, eu conheço esse cabelinho aqui. Ela é toda comprida, né? É a pernuda. Eu quero ser engenheira. Do nada. Ih, não vai arrumar emprego. Vai virar Uber. Vai virar Uber. Eu te admiro ainda mais por isso, né? Esse segundo filme, na minha opinião, é o meu preferido porque... Eu acho que também foi melhor. Pelo que eu vi aqui, eu acho que foi melhor. Ele é mais dinâmico, né? Ele apresenta mais coisas pra você. Ele fala por que o Mega Águia é um bostão daquele jeito. Ele faz o Redmond dar a opinião dele sobre ser um herói sempre, sobre ser sempre aceito na sociedade. Ele faz o Red conseguir uma namorada também, isso é bem legal. Ele desenvolve mais os porcos, mostrando que os porcos é muito mais pica que eles. Só que eles, mesmo assim, ainda precisam da ajuda dos pássaros porque... Nem eu sei o porquê, mas eles precisam. Pra pensar, os caras têm uma tinta que deixa invisível permanente. Era só pintar o submarino da tinta invisível e ir lá, né? Ou se pintar de invisível, pintar uns quadros em porquinhos de invisível e eles ir lá e desligar o bagulho. Era só isso, exato. Eles não precisavam. Eles, de fato, não precisavam dos pássaros. Mas eles pediram ajuda. O objetivo do filme não é passar uma mensagem igual o Pinóquio, por exemplo. É um filme mais pra você assistir e dar risada, né? Exatamente, velho. Pra você se tocar. Não é pra você... Ai, meu Deus! Não é pra você se tocar, é foda. Mas pelo menos ele mostra que não vale a pena você ser um ignorante de merda, que é sempre o seu herói. Você não vai conseguir nada com isso. Não vale a pena você idolatrar muito alguma pessoa porque aquela pessoa é uma merda, igual o Red idolatrava o Mega Haga e o Mega Haga é um bosta. E não vale a pena você querer destruir milhões de vidas a troco do seu passado. Exato, eu acho que isso é... Que é isso a mensagem. A única crítica que eu tenho é que eles não mostraram muito Terêncio, mas eu entendo que o Terêncio no jogo, Ele é o pássaro mais forte depois do Mega Haga. O Mega Haga, ele é muito forte, mas ele é um abobado. Ele é um bobão muito medroso. O Terêncio, não. Mano, o Terêncio é o pai do Red, é que parece muito, velho. Não há nenhuma fala sobre isso, sobre o Terêncio ser o pai do Red, porque parece ser o pai do Red, velho. Terêncio, eu acho que... Nossa, eu tenho medo de saber o que ele faria. Esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí. Então eu estou mudando o conteúdo do canal, caso você não percebeu. E caso você não leu, na minha comunidade, eu cansei de gravar LOL, eu cansei de fazer conteúdo de LOL. É uma comunidade meio merda, então eu prefiro... Isso, exatamente. ...continuar fazendo o que eu gosto, que é a review, que era pra... Eu sempre gostei de fazer isso. O objetivo do canal era fazer isso. Então se você gostou, deixa o seu like aí. Comenta aí embaixo o que você achou, se você quer ver mais. E é nóis, tchau. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mano, eu gostei pra caralho. Eu não lembrava que tinha filme de Angry Birds. Eu não lembrava. Mas eu acho que sabia, velho. E eu não estava à espera que fosse bom. Mas eu acho que foi bom, velho. Pelo menos o segundo. O primeiro também foi... Pelo que eu vi aqui na análise, não é? O primeiro também foi legalzinho. Mas o segundo foi mais engraçado. A parte deles entrando no corpo de uma águia ali no animatrónico. E entrando no banheiro para roubar o cartão da outra águia lá. Para mim foi a parte mais engraçada do vídeo todo, velho. Foi muito bom. Portanto é isso, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. E muito bom. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem. Onde é que para de gravar aqui? É aqui. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau.